Olá pessoal galera, beleza? Aqui estamos no X32 de dezembro, Jamielson, Sansei Awakening, não sou o melhor narrador de Sansei Awakening, mas estamos aí. Vamos fazer de um jeito diferente, botar o pau para comer e depois a gente volta cada batalhazinha dessa, demorou? Aí ó, Artemis, Odisseu, Poseidon, Aldeba, Caino, Afrodite contra uma comp quase que parecida mas diferente. Vamos dar a ver? Chacanon contra Kenrico. Kenrico se eu não me engano é um streamer mano, mas não tô, não tenho 100% certeza, mas bora lá. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não... não é? Vem! 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 Fim! Vem! 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 O que é isso? Você pode ter o seu pedido de Tauras. Por que? Você está bem. Você está bem. Você está morto. Você está morto. Você está morto. O que é isso? O que é isso? oi 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 né galera, então ali ó, Poseidon sem utilizar para o Chakanon, achar que eu não conseguia aguentar, mas é diferente né, ver o Poseidon aí bom, a partida foi 3x2 para o Chakanon aqui ele começou a perder e foi isso, ele fez uma sequência de duas vitórias, e vamos ver naquele que ele ganhou com o Poseidon, foi usado do cano divino, esse daqui foi usado o caixão aqui, né mas bora não Ops, eu não goto. Ops, eu não posso te dar um dedo. Ops, eu não posso te dar um dedo. Você vai me descargar! Você vai me dar o seu poder! A minha cara... Você vai me dar o seu poder! Não... 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 É o final! Não... 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 Eu... O que é isso? O que é isso? Então tava 2x1 pro Shakanon, né? E vimos essa luta número 3. E... Aqui é a melhor equipe, né? Aqui é uma mistura, né? Se ganhar meio tapinha contra sanguinamente. Pra ver como que se articula. King Rico foi pro todo ou nada com o Tannins, né? Ninguém utilizou só um aqui no Shakanon e agora King Rico, mas bora lá ver. Ninguém utilizou só um aqui no Shakanon e agora com o Tannins. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...